Música Música Eu comerei o melhor dessa terra A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta macia Se eu morrar e vencer ao meu Senhor Obedecer Eu comerei o melhor dessa terra Música Ah, se meu povo me escutasse E me servisse com integridade Eu abriria janela do céu Ele estaria o tempo mais fino Ah, se meu povo me adora E adora-se acima de tudo Como que é o mundo da roça O sustento a brilhar A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta macia Se eu morrar e vencer ao meu Senhor Obedecer Eu comerei o melhor dessa terra A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta macia Se eu morrar e vencer ao meu Senhor Obedecer Eu comerei o melhor dessa terra Eu comerei o melhor dessa terra A palavra de Deus é fiel E jamais ela volta macia Obedecer Se eu morrar e vencer ao meu Senhor Obedecer Eu comerei o melhor dessa terra Se eu morrar e vencer ao meu Senhor Obedecer Eu comerei o melhor dessa terra